Tá bom? Tá. Mas come o seu nhoque de polvo. Ah, mãe, tá bom. Esse polvo não é estipetante, né? Não. Então tá. Ele nem fala e nem cabeçatei, né? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picadas. E a cabeçatei tá no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? Pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Ah, a cainha. Ninguém come também. Ninguém come a galinha? É, eu saio demais. É? É. É. Mas vamos comer, o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só arroz. Tá. Nem polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Pesce é os animais. Polvo é os animais. Cari é os animais. Paco é os animais. Poco é os animais. Então, quando a gente come os animais, eles morrem Por quê? Para a gente poder comer, meu amor Porque eles morrem Não gosto que eles morrem Eu gosto que eles ficam em pé Então tá bom Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá Esses animais têm que cuidar deles, não comer Tá certo, meu filho Então come a parte da batata e do arroz Tá bom Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não Eu tô emocionada com você Eu tô fazendo uma coisa lindo Então come Não precisa comer o polvo não, tá? Tá bom Não precisa comer o polvo não, tá bom? Tchau